Bom dia, meu povo. Tô um pouco rouca ainda. Quem vai assistir, vai ver que vai faltar um vídeo, que é o de hoje. Esse que eu vou fazer, eu só coloco ele de madrugada e aí só vai estar no coisa amanhã, né? Na sexta. Amanhã é sexta. Tô um pouco perdida. Eu fui no médico buscar, trocar uma receita, porque eu passei dia 16 de setembro e passei com a doutora, a médica do coração e ela me deu a receita certinha. E passei com outro lá, que a médica que me acompanha, a endocrinologista, estava de férias. Eu passei com outro lá para ele me dar a receita. Batemos muito papo. Ele era um sabão primor, uma coisa mais linda que ele me deu. Só que ele esqueceu de colocar na minha receita que era uso contínuo. Quando eu fui pegar o remédio na farmácia do posto aqui, né, que é gratuito, o principal, né, que é a minha insulina, não tinha. E tinha, não tinha. Mas por quê? Porque não tava ali, aí é um negócio contínuo, né? E eu tive que ir em outro médico. Marcamos outra consulta e eu volto de novo na clínica, anteontem, né, pra buscar passar com o médico e ir lá naquela saleta pequenininha. Tinha gente com um perfume muito adocicado e muito forte. E eu fiquei incomodada, mas eu tinha que esperar pra passar com a doutora. Não podia vir embora. Não era Ivone que ia passar. Era eu, né? Não era o Jorge, era eu. Tivemos que esperar. E aquilo, aquele, aquele perfume forte me fez um mal terrível. Quando eu cheguei em casa, a noite já não tava muito legal. Passei a noite sem dormir. Eu já passo mesmo, né, pra não colocar meu vídeo, mas passei aquela noite. Não foi boa. E quando foi ontem, eu tinha aqui duas galinhas. E o meu gerro, ele adora. O Rodolfo, ele gosta. E o Rodolfo, pra mim, tem sido um filho. E o que eu fiz? O que a mãe faz com o filho? Ela procura agradar, né? Eu peguei aquelas galinhazinhas, que duas não dá uma. De tão pequenininha que elas são, né? E eu levei pra casa da minha filha pra fazer pro Rodolfo. Porque a Liliana não come galinha. Ela não come galinha nem frango no molho, esse tipo de coisa. Come frito. É como ela diz mesmo. Ela come o que não pode. Porque a galinha, ela é proteína pura. Um dia eu falando com a minha médica e ela disse assim, com a endócrnica. Eu não sei o que que eu falei. Eu falei, mas também comendo o que eu comi ontem gostoso. E ela disse, o que você comeu tão gostoso? Eu falei assim, eu comi galinha com angu. Ela falou, angu diminui um pouco, mas a galinha você pode comer todinha se quiser. Porque galinha é proteína pura. Então, como eu ia dizendo, eu levei, fui pra casa da Liliane. Quando eu cheguei lá, se eu tava ruim, eu fiquei pior. Fiquei numa situação que eu não conseguia respirar. Eu disse, eita, meu Deus, parece que tá chegando o 14, né? O meu número. Porque eu fiquei ruim, gente. Fiquei muito ruim. E eu sei que a Ivonete foi quem fez a galinha. Ela cozinha muito bem, viu, a Ivonete? Ela disse que aprendeu a cozinhar comigo. Não sei se aprendeu, se realmente aprendeu, mas ela faz muito bem. E ela fez aquela galinha, fez um arrozinho, né? Já tinha feijão. E eu nem, não lembro direito se eu almocei, mas eu acho que eu almocei, né? Não sei direito, nada. Tava bem cansada. Eu fiquei muito preocupada, gente. Eu estava muito ruim. E realmente eu pensei que o 14 tava se aproximando. Porque, gente, eu fiquei muito mal. Eu tenho uma turma de gente aí no WhatsApp pra responder. E eu não sei quanto tempo eu vou levar. Mas, em nome de Jesus, eu vou responder vocês todos. nem que for com bom dia, com oi, gente, eu tô melhor. Porque o carinho de vocês não tem preço. Não tem preço. Talvez até meu menino nem perguntou hoje como é que eu estou. Mas aqueles anjos, aqueles presentes de Deus, que Deus me deu, estão perguntando, estão preocupados, né? E eu não vi que passaram, não. Mas é que eu sou chorona. Ibiza, você foi atendida com prioridade, foi muito bom, né? Foi muito rápido, graças a Deus. Eu fui atendida muito rápido, né? E a falta de hora era de mim. Eu tomei corticoide, eu acho que eu tomei dois ou foi três tipos de remédio pra cortar aquela crise, porque tava ruim demais, tava demais, né? Eu tava delirando, gente. Na casa da Lidiana, eu já tava delirando. Falava coisa pra coisa. É, fui naquele carro pra aquele médico numa situação com só Deus. Quando eu voltei de lá, voltei mais apagada ainda, por causa de tanta medicação, tanto remédio. E o Jorge e a Ivanete falaram que eles foram comigo, que eu vinha falando coisa com coisa no ônibus, dentro do carro, né? Na frente, que até o motorista dava uma olhadinha assim, né? Como é que eu estava. E eu cheguei em casa, eu apaguei. Eu passei a noite suando, né? Tô aqui, né? Já tomei banho, já tô prontezinho pra falar com vocês. É, eu agora tô... Eu não sei se vocês são assim, né? Vamos mudar um pouco de assunto, porque chega de falar de doença. Eu não sei se vocês são assim como eu. De vez em quando, me dá umas vontade. Ah, eu tô com vontade de comer macaxeira. Aí eu vou com macaxeira hoje, amanhã, depois eu não quero mais, né? Aí depois eu quero batata doce. E aí eu compro batata doce, aí eu como hoje, amanhã, depois, aquilo lá já, né? E eu fiquei com vontade de comer. Adivinha o que, gente? Inhame. Bom, lá no Nordeste, na minha terra, o inhame é aquele grande, né? Que a gente corta as rodelas. E eu já vi aqui em São Paulo, o povo chamando de inhame aqueles miudinhos, né? Mas aí eu digo que o meu é inhame, aquele grandão, né? E eu tô com vontade de comer ele. Eu vou comer agora um pouco no café da manhã e também de noite, né? E diz que isso é muito bom, faz bem pra saúde, não sei o que, não sei o que. Aumenta a imunidade. É, aumenta a imunidade, né? Eu, gente, eu ia falando outra coisa pra vocês e esqueci. Quando eu tomei essa medicação aqui, eu já pedi pra não tomar soro glicosado. Só que corticoide sobe os níveis glicêmicos. Adivinha quanto eu estou? Quase 300 de diabetes. Só que o médico explicou. Não fique nervosa, é por causa do remédio. Porque a minha, não. Essa diabetes, ela estava em 100, 100 e pouco. Estava normal. Agora, estrondou. Eu já sei que é por causa do remédio, né? E aqui está, né? O inhame. Eu vou comer com a xicrinha de café, que está aqui, ó, coadinho, que a Vaneta acordou mais cedo e ela disse que estava com fome e ela fez o café, né? Esse negócio, esse inhame, deixa eu ver se está todo cozido. Já estão. Ele tem um aspecto de uma coisa que, quando eu era pequena, lá em Barbacena, eu fui, eu fui uma vez, eu estava na casa da minha irmã adotiva, que me criou. E ela teve muito menino. Essa minha irmã, acho que deve ter tido uns oito meninos ou mais. Hoje estão tudo, tudo velho casado, né? Tudo adulto. Velho não, né? Não é maneiro de falar. E quando eles eram pequenininhos, eu ia sempre para lá. Eu ia lá do sítio dos meus pais para lá, para a casa deles. Ia sempre a cavalo. Porque eu amava andar a cavalo. E olha, gente, eu vou dizer a vocês, eu era magrinha, tá? Eu não fico com dó do cavalo, não, porque... Eu não era gorda. Igual a Liliane. Parei um pouquinho, porque deu uma crise de tosse. Quando a gente tá ruim, tu pode ficar dando risada, né? Então, gente, aí, como eu ia dizendo, não fiquei com dó, porque... A Bisa não era gorda, não, né? Eu era magrinha. Quando eu casei, eu acho que eu pesava 50 quilos, eu era 60 quilos. Que eu me lembro que eu me pesei na balança e o meu pai disse que eu pesava um tanto num saco de milho. Se eu não me engano, um saco de milho era 50 ou era 60? Eu não tenho um bem... Eu sei que o meu ex-marido, ele me carregava nas costas. Da minha casa pra casa da minha sogra, eu não ia a pé nunca. Eu sempre ia na cacuda dele, né? Então, e como eu ia dizendo, eu ia levando... Eu ia pra casa da minha irmã e ficava lá, por causa daquelas crianças. Eu sempre fui doida, sempre fui família. Sabe, criança, casa, sabe? Essas coisas, eu amo muito. Família. Talvez porque eu não tenha tido uma. Pra quem vem novo aí assistindo no canal, eu fui adotada. Qualquer hora eu conto de novo essa história. E a gente sente falta da família. E aí eu ia pra casa da minha irmã e ela mandava rezar sempre na rezadeira que antigamente existia, né? Tinha, não sei se ainda tem, né? E tinha uma senhora lá, dona Joana, que já morreu faz muitos anos. Ela rezava nas meninas da minha irmã, nas crianças. Quando eu tava assim, com dorzinha de barriga ou com alguma coisa do tipo. E a minha irmã pediu, disse, olha, vai na casa da dona Joana e vai rezar. Eu não me lembro se era em Terezinha ou era em Maria José. Eu saí com elas, né? Uma no braço, outra pegada na mão, porque a minha irmã teve assim, sabe? A escadinha, né? E aí eu fui com elas duas, ou três, não me lembro quem foi comigo, porque eles eram loucos por mim. Né? Gostavam muito de mim. E eu fui até a casa da dona Joana e ela tinha uma filha chamada Ana. E a Ana estava cozinhando um negócio, eu não sei se era mancambira ou era alastrado. É uma coisa, são coisas que tem no sertão, um mato que tem no sertão que é, eu não sei se arranca a raiz e cozinha. No tempo da seca ali, aquelas coisas ali matam a fome, né? Matava a fome do brasileiro. E eu, criança, eu acho que eu tinha uns dez anos, mais ou menos. Eu com aquelas duas menininhas, a dona Joana rezou, e eu fui ali até a beira da cozinha conversar com a Ana. Né? Com a filha dela. Quando eu cheguei, ela estava cozinhando um negócio. Gente, não tinha casca. Mas essa parte branca, quando ela partiu, era essa consistência do inhame. Quando ela fez assim, ó, com aquele negocinho, ela pegou aquilo e comeu, mais ou menos, era essa consistência. Vocês acreditam que eu enchi a boca de água e eu fiquei com muita vontade de comer aquele negócio. Não sei se era mancambira ou alastrado. Alguém que eu conhecia aí, que sabia dessa história, o que fazia, o que o povo fazia, cozinhava pra comer, vocês me deixam aí nos comentários. Porque eu sei que era uma dessas plantas nordestinas. E quando aquela mulher, a Ana, botou aquele negócio, cortou e começou a comer, eu enchi a boca de água e eu lembro disso até hoje. É, o que eu quero dizer é que as crianças, elas sentem desejo das coisas. Aquela mulher talvez não tenha feito por mal, né? Eu acredito que não. Eles eram pessoas boas. Mas ela devia ter dado um pedacinho pra nós. As meninas, eu não sei se as meninas eram muito pequenas, muito bebês, elas nem repararam naquilo. Só que eu, eu fiquei tão aguada, mas tão aguada que eu fiquei doentinha. Eu me lembro que eu fiquei com febre, eu fiquei doente, pensando naquele negócio. Eu queria que aquela mulher tivesse me dado, sabe, nem que fosse um pedacinho pra eu provar. E até hoje, quando eu faço inhame, principalmente inhame, macaxeira não. Se a macaxeira for bem branquinha, eu também penso. Mas se eu fizer inhame, eu lembro dessa data, desse dia que eu fiquei com vontade de comer aquilo lá, né? Eu não sei se era uma cambira, que eu já disse, ou alastrado, né? A história de hoje é essa. Tão reclamando que eu não conto história. Sempre, sempre que der, que eu me lembrar, eu vou contar. Inclusive, eu não ia nem contar essa. Era outra que eu ia contar, mas aí, acalhou de eu fazer o inhame, né? E eu me lembrei. E daqui a pouco eu volto, mas não vou estender mais o vídeo. Eu vou mostrar, vou fazer meu almoço. Hoje eu vou fazer feijão. Não é com perna de rã, que eu esqueci de novo de comprar. Um arrozinho. E eu não sei se é uma sardinha frita. Depois, na hora, a gente vê. Boa tarde, meu povo. Graças a Deus que estou aqui de novo. E agradeço a todos vocês que fizeram oração por mim. Estou ótimo, na fé de Deus. Olá, meu povo. Vamos almoçar. Vou pôr a comidinha agora, né? Como vocês gostam de ver a comida do Jor, né? Tá bom? Quero colocar você qual é a nota da comida da Bisa. Sempre, né? Né, Bisa? Gente, estou aprendendo a cozinhar com a Bisa, viu? Ai, gente, minha mão está linda. Você que fez, Aline? A Bisa que fez. Você é maravilhosa a cozinha dela também. Vai ir provar, gente. E o meu povo está aqui novamente provando pelo prato. Dá uma nota da milha aqui para a minha esposa aqui, ó. Maravilhoso. Tá milha? Obrigada. Vamos almoçar? Muito agradecido por vocês estar lá por mim. Olha, gente, a gente vai comer, né? A sardinha, feijãozinho. Esse macarrãozinho foi quando a gente chegou do hospital ontem à noite e ela fez, né? E arroz. E vamos comer, sim? E salada de escarola. E fiquem com Deus, né? Eu... Depois aí vem a oração, né? E olha a entrada do anjo Aqui nesse lugar Olha a entrada do anjo Aqui nesse lugar Glória a Deus. E vamos orar já, já. Olá, meu povo. Vamos conversar, né? Primeiro, a Osmarina, né? A Osmarina me pergunta Se quando eu como a tapioca Se sobe a glicemia Sim Ela sobe um pouco Não vou mentir para você, minha amiga Ela sobe um pouco Nem para você E nem para qualquer um ou outro que tenha A diabetes Bom, comigo é assim Ela sobe um pouquinho Mas não é nada Que diga Oh, subiu demais Só que a tapioca Ela sobe É o tiglicéris, né? Também É, agora deixa eu ver Mas quem foi que mais falou comigo Que eu estou falando Mostra assim, né? Ah, a Mi 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 Matsumoto Deve ser uma japonesa, né? Ela falou sobre os ovos ali no No bacalhau Que ela nunca tinha feito assim É, isso não é bacalhau Ali é polaca É um pouco mais barato Gente, só que as As lascas de bacalhau também Não é caro É É um preço bom Sabe? Dá para a gente comprar Eu acredito que é aquela Lasquinha que vai caindo, né? Da peça do peixe E ele junta ali Põe numa bandejinha Num saquinho E vende para nós Graças a Deus, né? Ainda bem que a gente tem direito, né? A comer um pouquinho O ovinho Ali dentro Quando a gente faz No leite de coco Com todos os temperos Mia Eu quero falar para a Mia Mas Fica divinamente Maravilhoso Pode fazer Que você vai gostar Você pode comprar A lasquinha do bacalhau Ou a lasca da polaca Que fica quase tudo No mesmo preço Eu compro aqui A 10 reais 13 reais A bandejinha, né? E ali É uma maneira De você aumentar o prato Se for mais pessoas Se no caso For só você Seu marido Ou um filho Aí nem precisa Mas o ovo Fica muito bom Né? Chamado de ovo poché, né? Se eu não me engano É isso Vou ver mais, né? Agora é o beijo, né? A Elisete De Curitiba A Nancy Zuanase A Sônia Marta Marinho É o beijo Para o Davi A Maria de Lourdes De Taquarana Em Alagoas A Jerusa Do Rio De Janeiro A Aparecida Morbidele A Letícia Do Cabo De Santo Agostinho Né? Um beijo A todos vocês É Eu tava lendo Ali nos comentários Que o Douglas Falou que a Ivoneide Parece muito comigo Douglas A Ivoneide É minha amiga Ela mora com a gente Aqui na minha casa Há 8 anos Ela tem a família dela Mas É Na época Que eu conheci a Ivoneide Ela passava por Alguns problemas Né? Sentimentais, né? Ela andava muito triste Ela conheceu A nossa família A gente nos conhecemos Ali por Orkut Na época, né? E a Ivoneide Veio trabalhar Ela tava desempregada O meu marido Também na época Tem um vídeo aí Que é o O bolinho de escarola Que eu conto a história Né? Da Ivoneide E aí a Ivoneide Veio morar aqui Ela arrumou serviço Pro meu marido Lá Num mercado Onde ela morava E também Ela arrumou serviço Numa creche Aqui pertinho de casa E aí Como ficava Bem pertinho Ela foi ficando Como de recrachão Da outra, né? Foi ficando Foi ficando E eu acredito Que ela só vai sair Um dia aqui Pra casa dela Né? Quando ela se casar Eu creio E muita gente Douglas Fala que a Ivoneide Parece comigo Né? Você não é o único A falar Muitas vezes A gente chega no aniversário Ou em algum lugar Assim, né? A pessoa diz É sua irmã Né? Eu poderia dizer É minha irmã Mas eu não gosto de mentir Ela não é minha irmã De sangue Mas é minha irmã Do coração E é irmã em Cristo Né? Porque a gente Frequenta O mesmo ministério Né? Louvado seja Deus E um beijo Pra você Douglas, né? Pelo seu comentário Ali Vamos orar Pedir a Deus Pela nossa saúde Porque sem Deus Nós não somos nada É... O... Já teve gente Que falou assim Nossa, você é crente E você tem problema De saúde Né? Seu marido Teve problema Gente Nós temos Porque a palavra De Deus Diz Jesus diz No mundo Tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci Aleluia Louvado seja Deus E você também Vencerá Então é assim Gente Não é porque Somos crente Que não morre Ou que não tem Uma decepção Não tem uma perda Nós vamos ter Durante a vida Só Que passar Por uma aflição Passar Por um levante Por qualquer um problema Com Deus Pode ter certeza É bem melhor Viu? É bem melhor Porque você tem a certeza Que o Senhor Tá cuidando de você Como eu fui ali Pra aquele médico Ontem Eu não tava nem Conseguindo falar Mas no meu pensamento Eu pedi a Deus Jesus Prepara um médico Bom Prepara que eu seja Atendida logo Porque eu não tô Aguentando Tanto era a minha Falta de ar Né? O meu desconforto E ali Jesus fez Porque você pode dizer Ah, foi coincidência Mas pra mim Não é coincidência Pra mim Não tem coincidência Jesus abençoou Que o médico Foi maravilhoso Ele preparou ali Os remédios Certo E quando eu voltei E quando eu voltei pra casa Quando eu cheguei em casa Eu só dormi E eu acordei Graças a Deus Muito bem Bem melhor Graças a Deus Estou me recuperando Para a honra e glória Do Senhor Muita gente Teve uma pessoa Que disse pra mim Eu tenho Não sei quantas pessoas E eu nunca ganhei Um presente Você tem sorte Eu não tenho sorte Não, minha amiga Eu tenho Deus Um Deus Um Deus Que está comigo O tempo todo Sabe das minhas necessidades Entendeu Sabe do que eu preciso E muitas vezes Ele ali toca em alguém Um irmão Em alguém Nesses anjos Que está espalhado aí Que Deus me deu de presente E fala Vou mandar ali Uma colher Para a bisa Vou mandar um pano de frato Desculpa Que ainda estou tosindo Então eu não tenho sorte Eu tenho Deus Eu tenho Jesus Assim como eu acredito Que você também tenha Né Vamos orar Senhor meu Deus E meu Pai Deus Todo-Poderoso Eu entro na tua presença Para te pedir Meu Deus Pela minha irmã Que está ali no Nordeste No Maranhão Numa situação Muito delicada Com o esposo Ali no hospital Meu Deus Com aquele problema De cirrose Problema no fígado Muito grave Visita Senhor Em nome de Jesus Cristo Aquele homem Faz a cura Senhor Passa o bálsamo Da cura Sobre aquele fígado Sobre o sangue Abençoando a minha irmã Meu Deus Tirando ela dessa tormenta Meu Deus Meu Pai Visita Em nome de Jesus Cristo A família da minha irmã Eu não vou falar nomes Que ela está passando também Meu Deus Por humilhação Por uma tristeza Ali no meio da família Com humilhação Com humilhação Com humilhação de parte do irmão Entendeu Meu Deus E meu Pai Visita essa família Nesse momento Eu repreendo Toda contenda Todo espírito de contenda De confusão Toda armadilha Do inimigo Do cão mesmo Na vida da minha irmã Da minha amiga Seja desfeita Seja repreendida Senhor Que ela tenha paz Meu Deus Paz de espírito Com a família dela Eu repreendo Todo mal No meio dessa família Pai querido Pai amado A minha amiga Aí do outro lado Que está com essa dor De cabeça Meu Deus E meu Pai Com essa tormenta No meio da família Também Houve muita confusão Humilhação Ela disse que foi humilhada Está desde já Com aquela dor De cabeça Eu repreendo Essa dor de cabeça Meu Deus E meu Pai Todo Levante do inimigo Contra a vida Da minha amiga Da minha irmã Aí Em nome de Jesus Cristo Visita Meu Deus A pessoa que está aí Com dor de cabeça Com cefaleia Com sinusite Bronquite atacada Rinite Entra com a cura Meu Deus Passa o bálsamo da cura Com a tua mão santa E poderosa Arranca essa infecção De garganta Dessa criança Cura meu Deus Para que ela não precise Tomar Essa injetável Essa besitacil Que tanto machuca Com a criança Cura meu Deus Para a honra e glória Do teu santo nome Eu repreendo Essa tosse Em nome de Jesus Cristo Esse mal estar Em nome de Jesus Que seja curado Para a honra e glória Do teu santo nome Essa dor Meu Deus Que a pessoa está aí Na coluna Eu sempre venho Eu sempre venho Eu sempre venho falar Porque as pessoas Falam pra mim Que estão com essa Enfermidade Eu repreendo Esse espírito De enfermidade Essa dor na coluna No nervo Ciático Inflamado Dor nos ossos Da bacia Dor nas pernas Inflamação No joelho Inflamação Nos pés E nas pernas A queimação A dormência Nos dedos Dos pés Que seja curado Meu Deus Passa o bálsamo Da cura Sobre essas Enfermidades Em nome de Jesus Cristo Visita Visita Meu Deus A minha irmã O meu irmão Aí Com a diabetes Descontrolada Outros Com a pressão Muito alta Cura Meu Deus Controla Em nome de Jesus Cristo Controla O Tigre Ceres Controla Meu Deus O colesterol Passa o bálsamo Da cura Sobre essas Enfermidades Em nome de Jesus Cristo Pai querido Pai amado Eu te peço Pela minha irmã Pelo meu irmão Essa pessoa Meu Deus Aí do outro lado Que assiste Que tem A síndrome Do pânico A depressão Toda tristeza Toda angústia Em nome de Jesus Cristo Seja despeito Passa o bálsamo Da cura Sobre a vida Dessa pessoa Meu Deus Eu repreendo Esse espírito De enfermidade Em nome de Jesus Cristo Que ela seja curada Ela determine A cura Senhor Que ela venha dizer Eu fui curada Fui lavada No sangue Do cordeiro Em nome de Jesus Cristo Amém Senhor Eu te agradeço Meu Deus Pela minha vida Pela minha melhora Por eu estar bem melhor Graças a Deus Mais uma vez O Senhor mostrou Meu Deus Que estava ali No barco comigo Quando se levantou Aquela tempestade Tão alta Ontem Na minha vida Eu te acordei Jesus E o Senhor Estava comigo Muito obrigada Meu Deus Eu mando um beijo Pra todos vocês Um abraço E falo Deus abençoe Sua vida Grande e poderosamente E muito obrigado Por todo esse carinho E dedicação Que vocês têm comigo Né Eu sou grata a Deus Se eu pudesse Eu abraçaria Um por um Né E dizia pra vocês O quanto eu amo vocês Tchau 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 Tchau